Será que você pensa em mim? Do jeito que eu penso em você Será se me quer, me pergunto Tá sendo difícil viver Assim tão distante de você Eu vivo sofrendo, te querendo E nem sei o que sou pra você Será se me ama? Eu amo você Será se um dia eu vou te beijar? Será se me ama? Eu amo você Será se um dia eu vou te beijar? Será se um dia eu vou te beijar? Assim tão distante de você Eu vivo sofrendo, te querendo E nem sei o que sou pra você Será se um dia eu vou te beijar? Será se me ama? Será se me ama? Será se um dia eu vou te beijar? Será se um dia eu vou te beijar? Ao vivo Mais uma inédita pra você Vamos assim Chega de drama, chega de lero lero Sabe que eu te amo, sabe que eu te quero A minha vida se resume em te amar Eu sou feliz com você, não quero outro ser lugar Besteira sua e dizer que eu estou diferente Que eu não sinto o que sente Você não me conhece de verdade Não sabe que você é minha felicidade Tô parado na sua Não me deixe na rua da amargura Não me deixe sofrer sem você Sou estrela sem céu Sou abena sem mel Cão sem dor Acoíra e sem cor Vamos vivo! Chega de drama, chega de lero lero Você sabe que eu te amo, sabe que eu te quero A minha vida se resume em te amar Eu sou feliz com você, não quero outro ser lugar Besteira sua e dizer que eu estou diferente Que eu não sinto o que sente Você não me conhece de verdade Não sabe que você é minha felicidade Tô parado na sua Não me deixe na rua da amargura Não me deixe sofrer sem você Sou estrela sem céu Sou abena sem mel Cão sem dor Acoíra e sem dor Acoíra e sem cor Tô parado na sua Não me deixe na rua da amargura Não me deixe sofrer sem você Sou estrela sem céu Sou abena sem mel Cão sem dor Acoíra e sem cor Não me deixe sofrer sem você Mais uma inédita pra você Cabelito está claro, se rouba a rosa Eu não vou deixar você, sair assim da minha vida O meu coração te quer, não quer outra mulher Então não me deixe amor Eu não vou sobreviver, se ouvir de você a palavra a Deus Vou morrer de solidão, de ilusão, por te perder amor Não estou brincando, é sério Eu ainda te amo Não te esquecerei jamais Não estou brincando, é sério Eu ainda te amo Não te esquecerei jamais Sei que é difícil viver, cheio de incerteza Em breve voltarei amor E a tristeza e a dor, não vão mais existir Não estou brincando, é sério Eu ainda te esquecerei jamais Não estou brincando, é sério Eu ainda te amo Não te esquecerei jamais Não estou brincando, é sério Alô, chefe Luciano Alô, senhoras e senhores Amigão Rofrido Eu estou gostando de você Mas não é apenas o gostar normal Deve ser paixão, deve ser amor Eu não sei o que mais me conquistou em você Eu me fascinei, me entreguei, não resisti Ao seu sorriso tímido, seu modo de agir Tudo é lindo em você Quero te encontrar Bater o papo particular Diga que sim Quem sabe você nasceu pra mim Diga que sim Quem sabe você nasceu pra mim Só uma chance apenas Eu não quero nada mais Nada mais Só você e eu Pode escolher o lugar Espero sua resposta O seu sim é tudo pra mim Espero sua resposta O seu sim é tudo pra mim Quero te encontrar Bater o papo particular Diga que sim Quem sabe você Quem sabe você nasceu pra mim Só uma chance Só uma chance apenas Quero te encontrar Espero que sim Quem sabe você nasceu pra mim Eu espero sua resposta O seu sim é tudo pra mim Eu espero sua resposta Quem sabe você nasceu pra mim Eu espero sua resposta Eu vou me fazer sua resposta Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou deixar Eu vou te encontrar Juro que te amo, sempre vou te amar Não contra alguém com o seu lugar Não tenha medo, eu sou seu nego Juro que te amo, sempre vou te amar Não contra alguém com o seu lugar Não tenha medo, eu sou seu nego Oh gente, sou como antigamente Tô contigo na mente Eu não tô diferente É que a gente anda um pouco distante Se amando como amantes Temos que conversar É hora de parar e colocar tudo no lugar Vem onde tá o erro e consertar O verdadeiro amor não pode acabar assim Não aceita o fim, vem cuidar de mim Juro que te amo, sempre vou te amar Não contra alguém com o seu lugar Não tenha medo, eu sou seu nego Juro que te amo, sempre vou te amar Não contra alguém com o seu lugar Não tenha medo, eu sou seu nego Juro que te amo, sempre vou te amar Juro que te amo, sempre vou te amar Não contra alguém com o seu lugar Não contra alguém com o seu lugar Não tenha medo, eu sou seu nego Oh gente, sou como antigamente Tô contigo na mente Eu não tô diferente É que a gente anda um pouco distante Se amando como amantes Temos que conversar É hora de parar e colocar tudo no lugar Vem onde tá o erro e consertar O verdadeiro amor O verdadeiro amor não pode acabar assim Não aceita o fim, vem cuidar de mim Juro que te amo, sempre vou te amar Não contra alguém com o seu lugar Não tenha medo, eu sou seu nego Juro que te amo, sempre vou te amar Não contra alguém com o seu lugar Não tenha medo, eu sou seu nego Alô, bayan Não contra alguém com o seu lugar Quero um beijo, um abraço, um aperto de mão Quero tirar do peito essa solidão Quero amar sem sofrer Quero alguém do meu lado Me chamando de amor Dormir, acordar, sentindo cheio da flor O meu grande amor Machuca demais, a solidão, vivo perdido Na escuridão, na escuridão Na escuridão, tô vazio, não pego a procura de alguém ideal O sorriso não é, não é verdadeiro Quando não se tem, há quem amar O sonho sempre é um pesadelo A vida é um mar A vida é um mar poluindo uma guerra Quero um beijo, um abraço, um aperto de mão Quero tirar do peito essa solidão Quero amar sem sofrer Quero alguém do meu lado me chamando de amor Dormir, acordar, sentindo cheio da flor O meu grande amor Quero um beijo, um abraço, um aperto de mão Quero tirar do peito essa solidão Quero amar sem sofrer Quero alguém do meu lado me chamando de amor Dormir, acordar, sentindo cheio da flor Do meu grande amor Pachuca demais a solidão Vivo perdido na escuridão Com o vazio no peito a procura de alguém ideal O sorriso não é, não é verdadeiro Quando não se tem, há quem amar O sonho sempre é um pesadelo A vida é um mar poluindo uma guerra Quero um beijo, um abraço, um aperto de mão Quero tirar do peito essa solidão Quero amar sem sofrer Quero alguém do meu lado me chamando de amor Dormir, acordar, sentindo cheio da flor O meu grande amor Quero um beijo, um abraço, um aperto de mão Quero tirar do peito essa solidão Quero amar sem sofrer Quero alguém do meu lado me chamando de amor Dormir, acordar, sentindo cheio da flor O meu grande amor O meu grande amor Foram versos de amor Foram cartas Foram parques de nós Foram marcas Mas foi O coração Quem pediu Pra dizer adeus Foram sonhos de amor Foram noites Eu sonho a pensar que você não vem Nem me encontrar Nem ouvir Nem dizer Meu bem Foram tantos sonhos pra viver 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 É me custa entender Que hoje é nada Tudo aquilo que eu consigo ser Não consegue esquecer a namorada, que me faz estremecer. Foram tantos sonhos pra viver, que me custa entender, que hoje é nada. Tudo aquilo que eu consigo ser, não consegue esquecer a namorada, que me faz estremecer. Não consegue esquecer a namorada, que me faz estremecer. Os olhos se viram triste, andando pro infinito, tentando ouvir o som do próprio grito. Louco que ainda me resta, só quis te levar pra festa, você me amou de um jeito tão aflito. E eu queria poder te dizer sem palavras, eu queria poder te cantar sem canções. Eu queria viver morrendo em tua teia, que é sangue correndo em minha veia, teu cheiro morando em meus pulmões. Cada dia que passa sem sua presença, sou um presidiário cumprindo sentença. Sou um velho diário perdido na reia, esperando que você me leia. Sou pista vazia esperando aviões. Seus olhos te viram triste, olhando pro infinito, tentando ouvir o som do próprio grito. Louco que ainda me resta, só quis te levar pra festa, você me amou de um jeito tão aflito. Que eu queria poder te dizer sem palavras, eu queria poder te cantar sem canções. Eu queria viver morrendo em tua teia, teu sangue correndo em minha veia, teu cheiro morando em meus pulmões. Cada dia que passa sem sua presença, sou um presidiário cumprindo sentença. Sou um velho diário perdido na areia, esperando que você me leia. Sou pista vazia esperando aviões. Sou lamento no canto da sereia, esperando o naufrágio nas embarcações. Meus olhos se viram triste. Me enganei, acreditei demais naquele amor. Sem saber nadar, me atirei no mar. Que desilusão. Me jurava amor eterno, como um bom acreditei, me enganei. Me tira de perna curta, sem que exista outra pessoa em sua vida. Vê se me esquece, não me estresse, não me ligue mais. Não tem mais volta, acabou, vê se me deixe em paz. Adeus, bye bye. Bye bye. Vê se me esquece, não me estresse, não me ligue mais. Não tem mais volta, acabou, vê se me deixe em paz. Adeus, bye bye. Bye bye. Agora é tarde pra você se arrepender, o que eu sentia por você acabou. Não quero mais ouvir a sua voz. Quero esquecer seu nome. Fiz cada minha agenda, o seu telefone. Vê se me esquece, não me estresse, não me ligue mais. Não tem mais volta, acabou, vê se me deixe em paz. Adeus, bye bye. Bye bye. Vê se me esquece, não me estresse, não me ligue mais. Não tem mais volta, acabou, vê se me deixe em paz. Adeus, bye bye. Bye bye. Vê se me esquece, não me estresse, não me ligue mais. Não tem mais volta, acabou, vê se me deixe em paz. Adeus, bye bye. Bye bye. Vê se me esquece, não me estresse, não me ligue mais. Não tem mais volta, acabou, vê se me deixe em paz. Mais uma vez, bye-bye, bye-bye Eu vou parar meu carro na frente do camaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo puteiro me conhece, sou o cara que alugou o caminhão pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do camaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo puteiro me conhece, sou o cara que alugou o caminhão pra encher de rapariga Eu peguei fama de raparigueiro Minha ex-mulher disse que eu sou fuleiro Mas vou fazer juiz a fama Sou meio doido, já nasci assim Se ela quiser gostar de mim Vai ter que procurar uma outra cama Eu vou parar meu carro na frente do camaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo puteiro me conhece, sou o cara que alugou o caminhão pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo puteiro me conhece, sou o cara que alugou o caminhão pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo puteiro me conhece, sou o cara que alugou o caminhão pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo puteiro me conhece, sou o cara que alugou o caminhão pra encher de rapariga Vai rolar muita putaria Por onde eu passo é só alegria Tem cabelinho botando pra fora O mundo ensina e eu aprendi Acima de tudo quero ser feliz Gastar meu dinheiro pra rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo puteiro me conhece, sou o cara que alugou o caminhão pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo puteiro me conhece, sou o cara que alugou o caminhão pra encher de rapariga Sou vivo Todo final de semana, uou, uou, eu vou pra galera Conheço o ponto certo da cidade e da mulherada Mulher gostosa e se for bem demais, mulher do tipo Juliana Paz E as fantasias curtindo, sorrindo à toa, eu tô doidão curtindo, não vai na boa E as fantasias curtindo, sorrindo à toa, eu tô doidão curtindo, não vai na boa Juliana, traz uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo Juliana, traz uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo Todo final de semana, eu vou pra galera Conheço o ponto certo da cidade e da mulherada Mulher gostosa, esse forró tem demais Mulher do tipo, Juliana Paz E a Patricinha curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão curtindo, para boa E a Patricinha curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão curtindo, para boa Juliana, traz uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Juliana, traz uma caixa de cerveja que eu bebo E eu bebo Juliana, traz uma caixa de cerveja que eu bebo E eu bebo Juliana, traz uma caixa de cerveja que eu bebo E eu bebo Todo final de semana, uou, uou, eu vou pra galera Conheço o ponto certo da cidade, quem tá mulherada Mulher gostosa e sem forro tem demais Mulher do tipo Juliana Paz Paz, 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 p Cerveja que eu bebo E eu bebo Tem mais sucesso pra você curtir ao vivo Pode me chamar de boi Me chamar de vagabundo Me chamar de cachaceiro Mas viado não Pode me chamar de boi Me chamar de vagabundo Me chamar de cachaceiro Mas viado não Logo eu Que sou o rei do cabaré Logo eu Que sou o viva rudeado de mulher Logo eu Que sou o xodózinho de todas Pego todas Peia horrorosa e dragão Mas viado não Eu não quero não Eu não escolho Coidade é só bater no meu portão Mas viado não Eu não quero não Mulher sem dente Arrupiada Fedoretão Pujão Eu não dispenso não Depois de um litão Eu fico cego Só enxergo Quando vejo O grito Ui Pode me chamar de boi Me chamar de vagabundo Me chamar de cachaceiro Mas viado não Pode me chamar de boi Me chamar de vagabundo Me chamar de cachaceiro Mas viado não Logo eu Que sou o rei do cabaré Logo eu Que sou o viva rudeado de mulher Logo eu Que sou o xodózinho de todas Pego todas Peia horrorosa e dragão Mas viado não Eu não pego não Eu não escolho Coidade É só bater no meu portão Mas viado não Eu não pego não Mulher sem dente Arrupiada Fedoretão Pujão Eu não dispenso não Depois de um litão Eu fico cego Só enxergo Quando vejo O viadão Mas viado não Eu não quero não Eu não escolho Coidade É só bater no meu portão Mas viado não Eu não quero não Mulher sem dente Arrupiada Fedoretão Pujão Eu não dispenso não Depois de um litão Eu fico cego Só enxergo Quando escuto Grito Ui Pagaçada e curtindo Pompante Cuiar Machado Mais um nerd Tá pra você Cala almoçada do Ceará Me chamam de maluco Isso não é insulto Sou da zoeira Eu gosto de balada Me chamam de maluco Isso não é insulto Sou da zoeira Eu gosto de balada Eu curto funk, reggae, rock, forró e baião Eu danço, pulo, grito, sou o rei da diversão Eu tenho hora pra sair Mas não tenho hora pra chegar Quem pergunta por mim já sabe aonde me encontrar Me chamam de maluco Isso não é insulto Sou da zoeira Eu gosto de balada Me chamam de maluco Isso não é insulto Sou da zoeira Eu gosto de balada Me chamam de maluco Isso não é insulto Isso não é insulto Sou da zoeira Eu gosto de maluco Eu gosto de balada Eu gosto de balada Então rebola Então rebola 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 Pra me ver Então rebola 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 Pra me ver Dedio na boca Vim gatinha Me mata de prazer Se bora Se bora Então rebola 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 Então rebola 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 Pra me ver Dedio na boca Vim gatinha Me mata de prazer Então rebola 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 Pra me ver Então rebola 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 Pra me ver Dedio na boca Vim gatinha Me mata de prazer E sai do chão E vem dançar Cabelinho dos teclados Sim Vamos lá galera Relembrar sucesso Pra você Magnífico sucesso Pra você Vamos nessa Cabelinho dos teclados Um show de forró Pra toda a galera E volta passado Nossa história começou Com opções de amor Um grande amor vivemos Você deu tudo de si Fazendo sonhos meus Tudo de mim te dei Eu te confessei Os meus segredos E emoções De canção em canção Os meus sonhos Meus anseios O melhor que havia em mim Tudo enfim eu te dei Sou assim Sou assim É minha vida O que que eu vou fazer Minha vida Se não é tão linda Não é tão ruim Meu afeto Meu amor Fizeram de você Uma mulher feliz Mas quando certa Vez meu sonho Escureceu e eu vi Que você mentia Meu sorriso As lágrimas A chuva E o sol Você tem comandada Eu me feiti Sei com o seu Enquanto o seu valor Mas você me esqueceu Eu assim Sou assim É minha vida O que que eu vou fazer Minha vida Se não é tão linda Não é tão linda Não é tão linda Sucesso pra você Sei que escolhi Minhas algemas Meu destino Você sabe também Na sua presença Seu domínio me seduz Você é meu mundo Até mesmo Até mesmo as horas De pensar e meditar Eu já sacrifiquei Tendo você Tendo você perto Eu existo Eu sou eu Eu sou tão feliz Sou assim Sou assim É minha vida O que que eu vou fazer Minha vida Se não é tão linda Se não é tão linda Não é tão linda Eu sou assim Sou assim Sou assim É minha vida O que que eu vou fazer Minha vida Se não é tão linda Não é tão linda Bora galera É um show de forró pra você Fabelinho dos teclados Ao vivo Valeu galera Tchau 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 Tchau